Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 28 a 34 Um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu O primeiro é este Ouve ao Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração, de toda a tua alma De todo o teu entendimento e com toda a tua força O segundo mandamento é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Não existe outro mandamento maior do que estes O mestre da lei disse a Jesus Muito bem mestre Na verdade é como disseste Ele é o único Deus e não existe outro além dele Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força Amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse Tu não estás longe do reino de Deus E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus As respostas que Jesus dá São muito simpáticas Pergunta pelo primeiro mandamento Pelo maior mandamento Ele responde dois Tantas perguntas que lhe são feitas Ele não responde Mas ele quase devolve a pergunta Devolve a responsabilidade Porque Ele não veio para ficar Respondendo simplesmente a questiúnculas A brigas entre as pessoas Mas Para trazer uma mensagem de salvação E ele é senhor E ele é o salvador E comprometer as pessoas Para que vivam Segundo a palavra Segundo a palavra Do seu evangelho Esse é o convite que nosso senhor faz A cada pessoa que com ele dialoga Cada pessoa que se encontra com o senhor nosso Deus Quando ele responde com dois mandamentos A quem lhe pergunta por um mandamento Ele está dizendo Olha, amar a Deus Na realidade é fazer aquilo que Deus quer E o que Deus quer É que nós Nos amemos uns aos outros O que Deus quer É que nós amemos o nosso próximo Por isso São João vai dizer Quem fala que ama a Deus Que não vê Mas não ama o irmão que vê Não ama o próximo que vê É um mentiroso As duas coisas estão ligadas É como uma árvore Uma raiz Que está plantada dentro da terra Quanto mais profunda a raiz É o amor a Deus Mais ela pode crescer E os frutos que se veem De quem ama a Deus Se manifestam exatamente na capacidade De amar e de servir ao próximo É a palavra de vida eterna É a palavra de vida e da terra É a palavra de vida e da terra É a palavra de vida e da terra